Bom, quem aí tá no YouTube assistindo esse episódio, ele já foi gravado numa live ao vivo, que tinha muita gente aí, ó, o pessoal que tá aqui comentando. E é isso, vamos pro episódio 6, depois o Magneto morrer, o Gambit brilhar. O Gambit Ômega. Chegou a hora da Aurora. A gente vai voltar logo nessa... É preciso, né? Anda a play? Agora. Agora só foi o Gambit. Não é possível que só vai ter episódio ruim hoje, né? Ah, vamos aí. Ó, foi. Eu sou o Gambit agora. 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 Não importa sobre os eventos mundiais recentes, as imagens que está prestes a ver o Gambit. Só sobrou um militante mútil nessa escola, né? Morreu todo mundo que era boa. Aí, vampira. O Gambit tá vivo, né? É verdade. Tem o Magneto. Olha essas kids aí. Olha só que ela foi foda. Olha só que ela foi foda. Que tipo é isso, God. Que tipo é isso, God. Foda. Nossa, isso. Leva o corpo dele pra outra rima, gente. Foda. Que isso? Que isso? Os cremos. Lembra, não? Corujão que abraçou o Ouroro? É, mas eu pensei que só ela tinha visto. Mas ainda pode ser tudo na mente dela, né? Pesadelo, né? Morri. É, agora que é o Ouroro, né? Morri. Teremos que pular, teremos que pular, porque... Os caras não podem cada dia ter uma abertura de fé, de boa. Mas não tem como, é. Muta? Música. Muta? A Muta? É. É. Muda que geme. É, quem tem o que? Muta! A Muta que geme. Muta que geme! Eu am сделать também! Mas tem que fazer, vó. É. É a Muta que geme. A Muta que geme, tem mesmo. Eu lembro que tem mesmo! A muda já vem pra caralho A gente vai ver a muda aqui já Vai voltar? Segue, segue A muda aqui Meu Deus, cara Mas tá ligando quantos aí? Eu não quero saber quem tá batado Vamos chutar o Wars agora? É o Darksides Esse foco tava bom Inamável Invadiu Parece um nível em cima assim É, é o que eu ia falar, pensando no pessoal do Alien E aí? É, é o que eu ia falar É, é o que eu ia falar Igualzinho, velho É o Quarteto Fantástico, né? É o Quarteto Fantástico O Dolph Meyer tava ali Tá nada, velho Passou voando ali agora O que eu ia falar? O que eu ia falar? Pegando fogão, a tocha Os Krees, é isso mesmo O pessoal do Foto da Capitã Marvel lá, né? É Mas também Não se curra pra ninguém Não Deve fazer também do Adiador Esse é o Rona? Também é diferente do outro filme É Mas daí é o Monsicobi, pô O Vulcano É o Vulcano O Monsicobi é o Alex Tem ele também Outro nível homem A ver Ai... Ai, não tá lá É sempre da maior Comunidade Saudações, lhe É o Xavier, é o Xavier, é o Xavier aqui, é o cara bem lá, olha o foda Olha o cara de cavalo aí Vou casar nessa guerra aí É o Magneto morre, o cara coloca um, o outro morre e volta o outro O cara fingiu que morreu pra se casar mesmo Ele tá ligado totalmente ali Fingiu tudo né, fingiu que usava cadeira de rua Hoje a tecnologia dele lá me ajudou nele a voltar né Eu já falei com você o que aconteceu Eu não lembro Eu também tô sabendo também Eu não lembro 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 É Não lembro É Eu não lembro Eu não lembro Que cabelo é isso, amor, Léber? Olha a Aurora Não foi sonho não, então eu mordei Não tem Não tem Um romance barato e reflete de culpa e vergonha Quantos chá são preu pelos donos e nem Quantos japones gravizados Só muito dito uma espécie de vencer Grave a gente dando mesmo Não é louco Não é louco Essa coru já tá aí do renar, viu, filho? Tomou o dan, né? Onde tem essa porra Ah, é? Um ser mesmo? Todas as vidas merecem ser salvas Até Pô, não consegue nem quebrar o ouvido Não consegue nem poder Não quebra nem o ouvido Agora é sonho, velho Fazer quebrar o ouvido com a cadeira É Vem no outro lado Eu assisto de longe Acosta com o início é isso Você não vai mais mais Más mesmo Olha aí É To mudando a realidade, pô É só que eu grifo uma banda, pô E se você derrotar a Kuwait e voltar de poder dela? Deve ser tipo isso mesmo Não é? A Kuwait é o veneno É o poder É a apresentação do veneno, da vez? É, alguma coisa Mas a minha família não é assim, não Esse aí não está mal Agora tomou um leisão na cara ainda O que? Não foi estranho? Morribinho Eu gosto do seu pio e quebro o seu teatro Puxa para o deserto Eu quase não se escolhi Mas deve ser que eu li um negócio de máquina dele que ele constrói Tem um livro ali mais do que eu li Maneiro, tá? É, fazendo um to estranho mesmo Acho que não é sonho não Não, aquela outra parte podia ser sonho A parte da É, faz-me, é, Outside Não tem um A ceifa dele é o reto de mágico poderoso. Posso te mostrar o caminho. Eu não tenho muito tempo, meu irmão. Se a minha condição piorar enquanto você estiver fora, eu não quero estar sozinho. Eu não quero ficar lá juntos. Ele já tinha que morreram, porque ela morreu. Mas é assim mesmo. É que é uma coisa aí. Todo mundo no mesmo cabelo. Tinha capacete. Em terra, quem tem cabelinho estranho, o careca é rei. É mesmo aí, o vidro quase rio. Meu, né? É que é rei aí, filho. O cabelo é assim mesmo. Todo mundo. Como é que o cabelo vai ficar aí, sem cabelo? Não, não é. lindas o lindas o Olha a cara da fã. Caraca, gueto, Daniela. Essa é a terra. Caraca, gueto, Daniela. Caraca, gueto, Daniela. Caraca, gueto, Daniela. Caraca, gueto, Daniela. A gente que tudo está a coragem. Para garantir que vocês são protegidos de seus barcos, você deve desistar a guerra de toda a memória de forma de uma lavagem. Nossa, essa é esse desafio. Caraca, gueto, Daniela. Caraca, gueto, Daniela. Caraca. 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 Ele vai esconder num cantinho assim, né? Me lembra daqui a 10 dias. Me lembra daqui a pouco. 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 Me lembra. Me lembra daqui a pouco. 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 É, mudou o cabelo, cresceu, mudou a inflação, a brisa poluiu né, tá dizendo que o antivultante não funcionou. Não funcionou. O Magneto também tinha perdido no filme e voltou. É mesmo. O Magneto. Vai continuar chamando de amor isso? Não, agora é só tempestade. Agora eu te amo. Agora eu te amo. A deusa do tempestade. Sai do Big Brother já era. Caralho. É isso. Botou todo mundo na academia. Caralho. É isso. Botou todo mundo na academia. Caraca. Oh. Como é? Começa. A pirâmide. A pirâmide, a pirâmide, a pirâmide. A pirâmide, a pirâmide. A pirâmide, a pirâmide. A pirâmide. A pirâmide. Olha o gatilho aí. Morreu. Ele pressentiu mesmo. Pô, eu tava vendo tudo. Pô, no meio do discurso. Os caras morreram, então pra ele foi agora o momento que eles morreram. O que nós estamos perdendo a nossa elimina, pô. O Magneto morreu. porque ele não usou magnésio não lamo muito não mas a roupinha fica guarda sua cadeirinha o defuki criou a sentinela foi tomado então vai o que é isso? que sinistro que sinistro é verdade É só questão de falar esse nome aí, tudo da hora aí Um grande episódio, um grande episódio Gostei, mais ou menos A parte da Aurora tá baixada demais Foi maneiro a transformação dela Só a transformação dela foi legal Mas aqui não pode ser do nada, se for do nada você vai falar Pô, o programa pode ser a toa Não pode ser do nada Então tem que ser assim Tem que ser chato Ah, o Birudinho chegou aí, Birudinho Falando muito de você, Birudinho Mas você é membro, você vai poder ver Você tem o poder em suas mãos O YouTube não tá notificando, que isso? Vê o sininho aí, você tá aí Qual X-Men que você seria, pô? Difícil, hein? Magneto, homem X-Men Ué, ele é X-Men Ah, X-Men? X-Men, pode ser X-Men X-Men tudo todo X-Men não é todo mundo que tem o DNA X? Não É o X-Men do Charles Ah O poder mais legal acho que é o... O Gambit Gambit Daviz Agora você quer ela do mito nude Não é lele, não, não De poder né? De poder não tem problema O mais legal É de pilulada é mais virglida Mas também é o é mais pesado Do ser carregado Pô, lembra? Eu acho que o dadinho e o noturno melhor Você vai mais legalzinho Ciclar pra você não poder usar, pô Vai atirar em latinha, longa? Não, você não tira Não pode Depois ele pular o Pedro de avião E pousar tipo Co beento Ano Antes de foraquedas, sem calar ou Isso É assim… Vai com o noturno, pô, vai com o noturno, você pula e teleporta Vai pra cair, você teleporta pra água, pra algum lugar Mas quando você teleporta, você não continua com a velocidade que você tava lá? Mas ele teleporta pro alto Ah, pra sempre, nunca mais que para Então cai em algum lugar mais fogo, né? Que lugar fogo? Pô, a gente vai pensar, vamos ver o que que tá acontecendo Imagina ver tudo vermelho esse clope, muito ruim É, tem isso aí O cabelo triplicou, é uma impressão minha É, triplicou Triplicou mesmo Tempestade tem o cabelão, ó Tempestade